Joga na água, deixa dissolver, espera mudar de cor Bebe pra se torcer, fica na onda Pura três e quer você, eu ganho, aí vai te colocar Em total, vamos foder, já mais abrigado Vem sentando, jogando, de quarto, não para Corte é grande, travando, na briga, safada Esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção Vitória naquem Ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai descendo Ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai descendo E pinando essa bunda, rebala com a picadena Ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai descendo Ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai descendo E pinando essa bunda, rebala com a picadena Sentando, jogando, de quarto, não para Corte é grande, travando, na briga, safada Ela vai subindo, ela vai descendo, encaixando no movimento E pinando essa bunda, rebala com a picadena Ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai descendo E pinando essa bunda, rebala com a picadena Sentando, jogando, de quarto, não para Com a checa, travando, na pica, safada Sentando, jogando, de quarto, não para Com a checa, travando, na pica, safada